E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e olha o mapa que o Luke MST fez, moleque. Eu tô colocando a miniatura porque provavelmente a gente não vai conseguir pegar esse ângulo de visão, ele fez o Cristo Redentor no GTA. Assim, se liguem a imagem, tá no cantinho ali da tela, eu não sei em qual cantinho que eu tenho que apontar, mas tá ali o Cristo Redentor, até com um chapéuzinho, olha que bonitinho, uma cruz, não sei. Olha que louco que ficou a paisagem com o Cristo. Bom, vamos começar aqui a partida, deixa eu começar mandando um salve pro Gerson, pro Raul Frota, pro Hippie Cavaleiro, pro Jonah Carlos e para o Leonardo Camargo. Galera, um salve aí, muito obrigado pela participação, deixa eu comprar o colete super pesado porque o mapa é um mata-mata e vamos lá que o bagulho vai ser louco, mano. Deixa eu ver se consigo visualizar o Cristo pra algum lugar daqui, não. Cara, ele recriou o Cristo, ele tá fazendo várias obras desse estilo louco, eu vou deixar o mapa aí na descrição pra que vocês possam ver, o pessoal vai começar a se matar, então vai ser um pouquinho difícil da gente enxergar. Mas vamos tentar pegar um ângulo legal e tentar ter uma noção da dimensão que ficou essa montagem, né, o pessoal tá vindo daquele lado, o Cristo está ali, olha que da hora. Deixa eu tentar subir por aqui, deixa a galera se matar aí e tudo mais. Coloquei o mapa restrito com coletáveis, olha o Cristo, mano, que louco, velho, ficou muito bom. Ele fez a basezinha ali verde, né, e... Ah, velho, porra, muito louco, ó, se eu mirar eu consigo melhorar a câmera. Olha que da hora, mano. Caraca, a paisagem é muito bonita, né, vamos tentar subir no Cristo, vamos ver se dá. Os caras vão tentar me matar e tal, mas como tá só com o molotov, eu acho que não vai ter muito o que fazer, não. Caraca, ele colocou até catraca, não quis, mentira, aquilo ali é o do... Do andame. Ah, subir não vai dar, não. Olha que louco, velho, caraca. Eu queria pegar um ângulo alto, né, velho, mas eu não vou... Ai, ai, moço, eu tô aqui mostrando o Cristo, você vem jogando bomba em mim. Ai, todo mundo luta no fogo, luta no fogo, luta no fogo, moleque. Beleza, pessoal. É, não é mais pra mostrar o mapa do que tudo, eu nem vou filmar o mata-mata completo, eu realmente só queria mostrar pra vocês. Ah, aqui, ó, olha esse ângulo, que da hora, velho. Caraca, será que eu consigo mandar uma foto aqui, velho, no Snap? Eu não sei se o Snap Match funciona aqui. Ah, que da hora, velho. Olha que da hora, olha que da hora. Deixa, olha. Ah, mano, muito louco. Vamos colocar um filtrão assim, ó. Deixa eu tirar as grades. Olha aí, rapaz. Tô me sentindo no Rio de Janeiro, velho. Los Santos, o caralho, essa porra aqui é o Rio. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Olha, eu mandei muito da hora, né, velho. Caralho, pirei muito, pirei muito. Aqui, ó, mandar aquela fotinha. Olha só uma foto do Cristo. Ah, não, não, não é assim. Tem que ser uma selfie, né? Tem que ser assim, ó. Uma selfie no Cristo. Porra, muito maneiro, né, galera? Enfim, o mapa do Luca vai estar aí na descrição. O vídeo rapidinho só pra mostrar isso. E é isso aí, tá upando. Ai, ai, moço. Pra que isso, velho? Nossa senhora, eu dropei as bombas todas erradas ali, velho. Facada no baço. Facada no baço. Facada no... Olha o cara se jogou. Eita, porra, também caí. Bom, pessoal, é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Luca, muito foda a criação, velho. Tô ansioso pelas próximas, porque esse Cristo ficou sensacional. Eu queria realmente pegar um ângulo de voo panorâmico e tal. Talvez você possa colocar um helicóptero nas próximas, né, velho? Só um helicóptero pra quem quiser aí não jogar o mata-mata, circular a área e filmar. É uma boa ideia, beleza? Bom, pessoal, é até assim que a gente vai terminando mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. É algo realmente bem diferente do que a gente tá acostumado aí no GTA. E, cara, é uma criação patifaria, né? É selo patifaria de qualidade, jovens. Olha que beleza, muito louco, né, pessoal? Bom, vamos jogar aqui Molotov pra todo lado. Molotov no Cristo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patif e até a próxima. E valeu!